Calma, Felipe! Isso... Caraca, o pacote deles... Não, 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 não! É esse! Galera, hoje nós temos uma missão que eu tô muito animada. Uh, dá o exposed na Stephanie. Ela fez isso com a gente junto com a Ju, né? A Ju já sofreu os atos. A Ju já sofreu o exposed, fomos lá na casa dela, vasculhamos, vimos, mexemos, vimos a bagunça e hoje o local é a casa da Stephanie, o quarto dela. Vamos ver como é que tá, o que ela guarda, o que ela escolhe, o que ela tá fazendo hoje. Será que ela tá com o namoradinho? Vamos descobrir tudo no vídeo de hoje. Então já deixa o seu like aí embaixo. Muito like, galera! Qual é a meta, Rafa? A meta tem que ser alta, Felipe! Uma meta de 75 mil likes. É uma meta muito alta. Então capricha no like, deixa muito like. É isso aí, galera. Já bate a meta aí embaixo, já se inscreve no canal também pra não perder nada, porque aqui só tem vídeo top, só vídeo maneiro, né? Se você tá descalço aí, ó, se inscreve. Ou de meia, também não pode se inscrever. Meia é descalço quase, né? É quase, é semi. De meia? Quem tá de meia? Será que tem um vídeo de meia, se inscreve? Ah, deve ter. Comenta aí, comenta. Se você tá de meia, comenta aí. Mas pra deixar isso aqui no estilo mais espionagem, né, Rafa? O que a gente vai fazer? A gente vai mudar de roupa, a gente vai se vestir a caráter, daí a gente vai ficar tipo espião. Vamos num pulo, então. Então vambora. Num pulo. Uou! Agora sim estamos preparados pra passar assim despercebido, né? Acho que assim ninguém reconhece, né? Eu acho que ninguém reconhece. Não, eu acho que reconhece sim, Rafa. Será? Eu acho que reconhece, hein? Mas tá estilosa, tá estilosa. Clima especial de espião, vai! Mas tá estilosa, tá estilosa. Mas tá estilosa. Não, eu acho que reconhece, hein? Eu acho que reconhece, hein? Eu acho que reconhece é um risco. Eu acho que reconhece, né? O que? Eu acho que reconhece. Bom, vamos lá, Rafa, vamos lá, chega de espionagem, agora a gente vai pra Valer fazer exposição da Stephanie. Ela fez com a gente, né, e agora não tem mais papo não, né, Rafa? Não tem mais papo mesmo. Não tem perdão. Não tem perdão. Não tem perdão nenhum, a gente vai lá, vai descobrir tudo que ela esconde, qualquer coisa que ela possa estar escondendo, projetos, vídeos, a gente vai descobrir tudo. A gente vai revelar tudo pra vocês. Vamos lá, agora, então, a gente tem que chegar lá em silêncio, é bom que eu tenha a Sandy lá, então eu vou conseguir abrir sem ninguém saber que eu tô lá. Bora? Vamos embora. Acabamos de chegar, não podemos fazer nenhum tipo de barulho. O carro dela tá aqui. É, o carro dela tá aqui. Esse é o carro dela, pra quem não sabe. Ela tá em casa. Ela tem, por que você tá com dois óculos? É porque um é escuro, o outro é claro. Ah, entendi. Entendeu? Vamos, ó, Rafa. O Peppo, quando a gente abrir aqui, ele vai atacar a gente. A gente tem que ir por trás, tá? Tá bom, tá bom. Opa, eu devia acelerar todinho. Vai, 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 vai. Rápido, vai por trás. Vai, leva o Peppo, leva. Oi, Peppo, oi, Peppo. Oi, Peppo. Ai, não, ele quer falar com você. Oi, Peppo. A minha mãe tá ali. O Peppo não deu alarm, porque agora mesmo veio uma pessoa entregar uma encomenda e ela desceu. Ela desceu, pegou as coisas, subiu, voltou pro trabalho, porque eu tô aqui também. E o Peppo tá ali, ó. Vamos, vamos, vamos lá. O Peppo já se aquietou. O Peppo já se aquietou. O Peppo já se aquietou. Então deu certo, deu certo. Isso é importante. A gente entrou sempre. O quarto dela é aqui, ó. Esse é o quarto dela. Será que a gente ia por uma escada? Será? Acho que não tem escada alta suficiente, não. Só subir no coqueiro. Você sabe subir no coqueiro? Eu não consigo, não. Eu acho que eu consigo. Sério, então vai, vai. Vai, Rafa. Tá, brincadeira, vamos. Bom, vamos lá, galera. Acho que agora é a hora de eu colocar o óculos do ar. Também é. Não, curte lá. Não, não pode falar. É escondido. É escondido. Olha, o dia que vocês fizerem isso comigo, eu mato vocês. Pelo menos não é ela que tá aqui embaixo, né? É, imagina se fosse Estêvano. Já era. E é da rua. Cuidado. Quanto dela é linda. Então. Tira o pé, ela estira. Vamos dar o ex-ponsante. Olha, gente, tá tudo agonçado. Olha, cara, não dá cheio. Olha, olha que maneiro. Que lindo. E se a gente entrar? É isso que eu tô falando. Ai, caralho, que tem um barulhão. Tem um barulhão. Mas pode fazer com o Beppo, é? É, o Beppo fica aqui mesmo, o Beppo. Não, entra, sobe na cama, faz barulho. Você tinha escondido aqui antes? Já. Só que não pra fazer isso, dá uma exposição. Olha as coisas dela, tá bagunçado. Ih, ela tem uma roupa do Face aqui, ó. Ai, ela tem... Meu Deus, meu Deus. Sai, tá no susto mesmo. Tá no susto. Vai, um, dois, três. Meu Deus, quase morri do coração, credo. Cheia doente. Você não imaginava, ô, Stephanie? Claro que não, gente. Eu só vi uma sombra, assim, um negócio vindo assim, ó. Eu fiz assim, achando que o armário tava caindo. Porque a gente fez boiado, barulhão. Aí eu pensei assim, caramba, ela vai escutar e tal. E a gente nem terminou de ver todos os expostos. Gente, mas que... Mas como assim, gente? Aniversário Luiz. Gente, gente, eu... Gente, vocês viram de um negócio sem pendência. Aniversário Luiz. Sorte que ele não olhou ali. Vocês estão descobrindo coisas. Eu tava olhando as capinhas da Shein e você não me mostrou. Tá sem vídeo no canal. Não acredito. Só que eu ia fazer um outro videozinho pra eu postar no Instagram. E aí vocês andam pra dar uma bagunça, pô. Cadê o Felipe? O Felipe correu, Felipe? Gente, eu voltei. Meu pai tava me ligando aqui, não sei por quê. Ele tava atrapalhando a expose. Vamos dar a expose na Stephanie. É, gente. Vamos dar tudo aqui, ó. Vamos mostrar tudo. Meu Deus. Calma. Não, vocês vão mostrar ou vamos estragar? Vamos mostrar tudo aqui, ó. Olha, gente. Calma, Felipe. Ai, levou uma. Pô, já tá bagunçado. Vocês nem avisam nada. Aí já tá bagunçado. Aí vocês vão e ficam bagunçando mais. Será que já tem alguma coisa secreta? Teve uma coisa bem secreta que você não pode ver. Você não pode falar, Mara. Tem alguma coisa muito secreta que eu não posso falar. O que que era? Fala. Era uma coisa relacionada ao seu aniversário. Caraca, Rafa. Não, não, não. O que que era? O que que era? O que que era? Cadê? Eu não falei o que que era. Ai, que lindo. Ai, quero ficar. Pode ficar pra você. Ai, não. Brincadeira. Não, que é? Poxa, por quê? Ah, filho. Isso aqui é expose? É, você tá comendo as coisas. Tá fazendo mais bagunçado. Você não é expose? Isso aqui é. Deixa eu ver esse. Mostra esse. O Felipe não tá muito... Não tá. Ele tá só... Ele tá comendo. Ele tá comendo. Ai, que lindo. Olha esse. Ai, gente, que lindo. Chega. Chega, gente. Sai daí, Felipe. Você vai achar dois. Você não deve achar. Eita, filha. Tá, Felipe. Tem documento aí, mas... Cara, Felipe. Calma, deixa eu ver aquele... Olha o meu pirulito todo. Ele ainda tá machucando. Tranquilo. Ele ainda falou. Jóias e cortadas da China. Isso... Meu Deus. Meu Deus. Estefany, como assim, Estefany? Olha essa quantidade de dinheiro. Quanto que tem aí? Uma pessoa rica. Cofre dentro do armário. Esse foi o maior exposto da história do canal. O banheiro dela. Vai, vai, vai. Meu Deus, galera. O que ela tá passando? Ocilonte daí é pra afta. Tá com afta? Abre a boca pra dar as poses na sua boca. Tô com uma afta aqui. Será que tem calcinha no box? Não tem, gente. Tem barbeador. O barbeador que Estefany usa é esse. Olha só o nível. Olha que a pasta que eu dei pra ela. Ela nunca usou. Essa já é outra, queridona. Esse daqui é uma ralézinha, né, Estar? Meu Deus, gente. Deve ter esses burros adorantes aqui, ó. Nossa, esse tá novinho ainda. Não, tá novinho. Eu nem lembrava desse. Caramba, você viu o que tem ali? O quê? A absorveia já? Fala sério. Eu não vi. Caraca, o pacote dele já... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aquele pacote que ela vive falando nos stories é o pacote que a gente vai abrir. Não, não pode, não pode. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Caramba, é o pacote nisso. É o pacote, eu achei o pacote, gente. Eu tava no armarião com o pacote. Peguei. Gente, pelo amor de Deus, Felipe, não abre. Não abre, não abre. Seme, não abre. Vai acabar com simpatia, mas prometo. Gente, eu tô comendo plástico. Felipe, o que você acha pelo tato? Vai lá. É, pelo tato eu deixo, vai. Gente, eu tô comendo plástico. Deixa eu te usar de vinheta também, tá? Não abre. Você tem que saber o que que é? Tu comprou isso em Orlando? Comprei em Orlando, 2019. Você nunca abriu? Tu nunca abriu desde lá? Desde que eu cheguei. Mas tá tudo quebrado aí dentro. Não dá pra saber. A gente vai respeitar a professora da Stephanie. Eu acho que a gente tem que dar exposure. Não, 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 não. Olha, meu Deus, é tudo da Disney. Ai, que lindo que ela nunca usou. 2019, olha que lindo. Isso aqui é do que é do YouTube. Olha, business. Business YouTube. Olha, rica. Felipe, mas ali tem uma parte no computador que fala seu nome. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não pode. Vai, Felipe. É calendário. Ali, ali, bota no Word. Bota no Word, rápido. Cadê, cadê, cadê? Ali o Word. Não, mas isso. Não tem nada, não tem nada aqui, Rafa. Não tem nada. É, mas a gente conseguiu dar o Exposed, né? É, a gente conseguiu. Pelo menos a gente descobriu onde que ela guarda aquele negócio que ela comprou. Mas, ô, Stephanie, fala pra gente o que que é. Não posso falar. Por quê? Porque eu prometi que eu ia abrir... Eu prometi que eu ia abrir com o Rebo. Tá, parei. Bom, a gente não vai saber o que que é. Ela só quer abrir com o Rebo. Pelo menos a Day Exposed conseguiu mostrar bastante coisas. Nos vingamos dela, né, Rafa? Pelo menos a gente veio aqui, viu tudo, descobrimos pra vocês como que é esse pacote que ela fala. Porque ela sempre fala e nunca mostra. Então, mostramos aqui com exclusividade como que é o pacote, mais ou menos desse tamanho, com a capinha da Disney. Em breve vamos saber o conteúdo desse pacote, gente. Achamos uma fortuna também no armário dela, não é mesmo? Uma fortuna, mas 1.500 cheiros guardando no armário, assim, aleatório. Mas foi um presente que eu ganhei. Bom, gente, se vocês gostaram que a gente deu esse Exposed na Stephanie, deixa muito like. Bate aí, mata 75 mil likes. E também se inscreve no canal, né, Felipe? Exatamente. Vocês viram que a Stephanie tá boladona aqui ainda, né? Mas nós demos o Exposed nela. Fizemos tudo, tudo possível aqui. Quem sabe a gente vai fazer uma parte 2, a gente deve ficar aqui, ó, sem ela perceber. Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal também. Galera, um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!